Bom dia, gente! O Caio novamente na rua, dessa vez ele vai subir as montanhas e gostaria muito de levar você junto. Então, se você tiver afim, tiver preparado, então fique ligado no vídeo aqui porque nós vamos trazer imagens super legais para vocês daqui para frente. Olha, forte abraço, mão no coração e aproveitem! Um tobogã, não é, gente? Aqui nós temos um trial park. Isso é Enduro, né, se chama? Eu acho que não sei como é que é em português. Duas horas para subir. É isso aí. Olha, aqui tem a pista de campeonato da cidade que acontece todos os anos, 16 de janeiro, onde eles passam de treinó. Treinó grandes que cabem 4 a 5 adultos. Eles têm um campeonato aqui todo ano, 16 de janeiro, com bastante neve normalmente, né? E eles voam aqui, descem nessa pista maravilhosa. E agora a gente já vê que nós já subimos um pouquinho, a gente já pode perceber que ainda quanto mais para cima, mais neve nós vamos ver. E aqui já tem também bastante gelo ainda. Então a esperança é que nós vamos ainda ver neve, né, gente? Daqui para frente. É? 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 E vocês sempre perguntam, né, para que servem essas cabanas, eles guardam acessórios para depois, no verão, poder cortar o campo aqui, a grama, e depois também eles colocam o capim seco, o feino, ali dentro. Ali tem mais uma cabana, ali tem mais uma cabana, então aqui está cheio dessas casinhas pequenas. Tanto faz por onde você anda aqui, os lugares mais afastados, eles sempre estão presentes. Vejam só, essas camadas de pedras. Assim, está construída, entre aspas, a montanha por onde eu passo. E em cima de tudo isso, tem as árvores, que seguram tudo. Ó, e ali tem um esguerro, não sei se vocês conseguem ver. Uns quilos, né? Ó. Olha lá, lá. Lindo. Essa natureza. Pois bem, quanto mais eu subo, vejam só, mais neve vem aparecendo e mais congelado fica o caminho. E isso agora vai trazer algumas dificuldades pra mim, pra subir, porque não é só neve, é gelo, gente. É gelo. E é fácil de escorrigar. Mas, eu vou dar um jeito. Como sempre na minha vida. Mas, vocês podem enxergar bem aqui, o gelo. E, é, pode dificultar um pouquinho. Mas, o Caio não, seria o Caio, se ele não passasse por isso também. Numa boa. Até já. Olha lá o bondinho, gente. Aquele silêncio, hein, gente. E a neve aumentando. Vejam só. Com cada metro que a gente vem subindo, a neve, cada vez mais vai aparecendo. É, pra lá que nós vamos. Oh, as crianças chegando aqui. E, aqui no topo, da montanha, tem um playground. Um Spielplatz, vejam só. E, lá, a saída e chegada dos bondinhos. E, um, se faz o trabalho, que nem o Caio, de subir a pé. E, outros, escolhem a chegada mais agradável. Através do bondinho. E, hoje, 1236 metros de altura agora. Chegamos... No topo, aqui. Daqui a pouco, o Caio já vai descendo de novo. Agora são 11 da manhã. Levei uma hora e meia, mais ou menos. E, aí, eu tenho mais uma hora e meia pra descer. E, é isso aí, gente. E, aqui... O restaurante típico, mas tá fechado hoje. O restaurante típico, mas tá fechado hoje.